Só existem três formas do câncer se manifestar na sua vida. Nós precisamos ter um ambiente propício no nosso organismo para que ele se manifeste. E eu vou falar para você hoje quais são os três cuidados principais que você precisa ter. Se você já sabe que você tem uma predisposição genética, se existem familiares que já tiveram câncer ou se até mesmo você descobriu através de um exame genético que existe uma predisposição a você desenvolver. Mas mesmo você tendo essa predisposição, você pode evitar quando você cuida dessas três questões que eu vou falar para você aqui nesse vídeo hoje. A primeira situação que precisa ser avaliada, observada é se você está com um ambiente no seu organismo desnutrido. Se você está em desnutrição. E um paciente que pode estar em desnutrição pode ser um paciente, inclusive, obeso. Por quê? Porque a gordura não tem nada a ver com nutrição. Então nós precisamos estar com o nosso ambiente, com o nosso terreno biológico fortalecido, com vitaminas, com minerais, em equilíbrio, para que o câncer não se manifeste. Essa é a primeira situação. Segunda situação que você precisa ter domínio, porque isso está em suas mãos. Você precisa manter o seu organismo livre de toxinas. Então nós temos em nosso meio várias situações que podem nos intoxicar, como os metais tóxicos que podem estar em produtos, que podem estar em tintas de cabelo, em esmaltes, maquiagens. Nós temos o bisfenol que está no plástico, na garrafinha que você toma, ou no copinho que você toma o café. Então o que acontece? As toxinas, nós temos contato direto com elas todos os dias. O que não pode acontecer é você ter toxinas em excesso no seu organismo. Existem várias formas de desintoxicar, e se você sabe que você é uma pessoa que tem dificuldade no metabolismo dessas toxinas, aí você pode pensar, nossa, mas o que seria isso? Se, por exemplo, você fez um exame e você sabe que você não metaboliza essas toxinas, você precisa usar a suplementação específica para isso. E na sua própria alimentação, no próprio uso de cosméticos, desodorantes, sem alumínio, utilizar produtos que não tenham metais tóxicos, que não tenham disfenol, que não tenham substâncias que vão te intoxicar e te fazer mal. Algumas pessoas conseguem metabolizar melhor essas toxinas e outras não. Então geralmente as pessoas que vêm de uma família que teve vários casos de câncer são as pessoas que não metabolizam bem as toxinas. Geralmente quando a gente faz os exames, a gente observa que elas não conseguem destoxificar naturalmente. E a terceira situação que precisa estar atento é os conflitos emocionais. Então geralmente quando uma mulher teve uma separação muito traumática, ela às vezes pode desenvolver um câncer de mama, ou às vezes ela não se separa, mas vive em um ambiente onde ela está em constante estresse, em estresse crônico. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, mas isso geralmente está associado a conflitos emocionais. Ou quando aconteceram traumas, perder o pai ou perder um filho, isso pode vir a desencadear dois anos depois. Geralmente os conflitos emocionais, eles nunca estão sozinhos, eles nunca são gatilhos sozinhos. Precisa ter um meio tóxico ou desnutrido no corpo para que isso aconteça. Então como é que o câncer aparece? Ele aparece quando a pessoa tem conflitos emocionais que não estão resolvidos, que não estão alinhados. Quando o organismo está desnutrido, está num ambiente desnutrido, e quando o ambiente, o terreno biológico, o organismo da pessoa está intoxicado. Então geralmente é uma dessas situações ou a associação delas que faz com que ele desenvolva. Na parte nutricional, quando a gente fala de desnutrição, a gente também não pode esquecer das alergias alimentares. Porque existem pessoas que têm alergias, hipersensibilidades e sensibilidades alimentares, já sabem quais são os alimentos que fazem mal, mas insistem em consumi-lo. Então aquele que é hipersensível ao glúten, à lactose, mas continua consumindo esse alimento, terá uma predisposição maior. Aliando aquelas outras situações que eu falei, pode ser gatilho, se já tiver uma predisposição. E aí se você já desenvolveu ou se você já tem, quais são os alimentos que o câncer gosta, que ele se alimenta? Existem dois alimentos que ele se nutre, que ele gosta, que tornam o ambiente propício para ele crescer e desenvolver mais. O primeiro alimento é o açúcar e o segundo alimento é a glutamina. Mas geralmente a gente precisa cuidar do quê? Da ingestão de excesso de açúcares ou até mesmo o próprio carboidrato que se for em excesso vai se transformar em açúcar. E aí a gente precisa cuidar por quê? Porque a maior parte dos médicos não cuidam disso. Eles vão falar para você que eles estão preocupados com você, que você não se alimenta, que está enjoado. Então o que acontece? Saiu da consulta médica, o médico diz, ah, pode ir lá tomar um sorvete. Às vezes foi lá e fez aquilo e ele orienta a ir lá tomar o sorvete ou quando o paciente pede, posso comer qualquer coisa, doutor? Pode, pode comer. E aí é onde os problemas acontecem. Foi lá, matou as células cancerígenas com o tratamento e vai lá e toma o sorvete e nutre ainda mais elas. Então elas se replicam quando existe açúcar, quando você está consumindo açúcar. Então o ideal na maior parte dos casos é uma alimentação cetogênica, mas sempre precisa ter acompanhamento de um profissional para que seja algo personalizado, algo específico. O que eu acho mais interessante e é o que a gente mais trabalha é que a gente pode, através da nutrição, através das orientações, através da nutrição emocional, através da nutrição epigenética, a gente consegue prevenir. Então o intuito desse vídeo é isso, é para que você tenha conhecimento, para que você possa trabalhar na prevenção. Eu sou a Jaciara Petri, nutricionista. Deixe aqui nos seus comentários se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho